. Curte o Bailonga. Bel, tá aqui? Infelizmente, sim. Por que você encontra a minha pessoa, cara? Tudo. Que isso, Bel? Eu gosto de você, Bel. Aham. Mas ele pulou porque vocês não gostam dele ou porque eu gosto? Não, porque elas não gostam de mim. Eu vou embora. Vai, vai andando então. Vou até do lado atrás da... Não, perto. Vou aqui no banco de trás aqui. Meu Deus. Oh my God. Senão a Pimenta já ia me agredir aqui mesmo. Oh mãe, para o carro, rapidinho. Para vocês brigarem? Não, não. Para o carro rapidinho. Calma aí. Ai mamãe. Tia Pipi, faz carinho na minha cabeça. Mãe. Mãe. Igor Underscore e Santos mandou um Beatles. Vai Marrocos. Namora o seu PC, tá tipo... Tia Pipi. Se você não parar com esse GTA, eu que paro. Ué. Faz carinho na minha cabeça. Olha para baixo aí. Não vou fazer. Por favor, cara. Não, não vou fazer. Por que você é assim comigo? Porque você fica mentindo. Porque ele mente é você, cara. Não, não quero saber. Você acha que a minha mãe não sabe a verdade? Beleza, Summer. É isso. Quem quer um telefone que quando a gente chegou você desligou? Eu já falei. Ah, Pimenta. Para, né? Olha o meu dedinho em cima do carro. Olha o meu dedinho em cima do carro. Ela acha que ela me engana, carinhada. Ela parece bem. Sabe quem fica nervoso assim? É porque tem alguma coisa, né? Se não fosse nada, nem nervoso ela estava. Exatamente. Não, eu estou pensando que você fica mentindo. Quem fica mentindo? Eu? Não, a Samy. Ah, mas ela não está mentindo. Ah, tá. Porque eu falei quando a hora que eu te chamei para poder ir lá comigo. Chama ou não. E ela já respondeu. Chama ou não. E você se perguntou assim. Vicky, não está mentindo. Vicky, se a sua história for real, né? Você só falou assim. Vicky, você não falou vamos na pizzaria. Ou só falou nada assim. Ah, Fih, você nem ouviu, né? Porque você estava ocupada em cima da moto, segundo a sua filha, né? Se sua filha está mentindo para você, acobertando as coisas que está fazendo… Ó, vou ser sincero. Bel, fala porque ninguém falou com você. Calma aí, eu vi. A Nabresa estava dormindo em cima da moto mesmo. Toriana, você viu onde? Você que estava junto. Não quer dizer mentiroso, menina. Estava só eu e ela no norte. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Foi sim, foi eu. Estava eu e o Gabi. Estava eu e o Gabi. Não, não, não. Mentiroso. Ah, ela quitou, velho. Abre isso aqui e toma. Não, não, não. No P1, não. Deixa no P1. Coragem. Não, não. Não, não. Manuari, o que você fez? Você fica mentindo as coisas. Você sabe o que eu perguntei. Eu não sei o que está acontecendo, porque você não está deixando eu fazer as coisas com a tua mãe. Eu não quero que você seja minha madrasta. Para o carro, para o carro. Para o carro, desce. Você está mentindo. Você está mentindo. Vem aqui. Desce do carro, Pimenta. Desce do carro. Olha só, eu vou falar a última vez para você, tá? Você está mentindo, sabe por quê? Porque quando sua mãe estava ficando com a Receba, você falava, ai, eu apoio você com a minha mãe. Aí agora que o negócio está fluindo entre eu e sua mãe, você fica mentindo ao invés de falar as coisas da verdade. Pimenta, eu não quero que você tenha nada com a minha mãe, por isso que eu estou fazendo isso e ela nunca vai saber porque ela acredita em mim. Ela acredita em mim e eu não gosto que você... Ah, então você está usando a sua mãe. Sim. Ah, entendi. Não, legal. É isso mesmo. Porque o Pimenta aqui está de prova. E se você falar com o meu de maio, eu estou de maio os dois, entendeu? Eu não quero que vocês tenham nada, entendeu? Isso mesmo, Pimenta. Ah, e você quer que ela tenha com a Receba, então? Ela tem que ir comigo, eu estou brincando, gente. Deixa eu encostar aqui. Piel, sai do carro. Pode continuar o Discord aí, não. Sai do carro. Continua o Discord aí. É brincadeira, Pimenta. Sai do carro. Vai na Discord, vocês duas aí. Sai do carro. Eu estou com um pouquinho aqui. Na Brisa brilhando pelos quatro meses, mamãe. Eu estou enchendo o saco da pipi aqui. Pimenta, foca aqui, por favor. Vem cá, sai da rua. Não, beleza. Vamos conversar que nem mulheres adultas, né? Não, não quero uma papo também, não. Ah, então tá bom. Então eu vou continuar mentindo para ela assim como eu estou mentindo, então. Você está mentindo, né? Você desiste muito fácil das coisas. Isso é muito mesmo, né? Isso é muito mesmo coisa de filho, né? Mentir, né? Está falando que eu minto? É isso que você está fazendo com a tua mãe, né? Ah, está falando que eu minto só? Como assim só? Hã? Até onde eu sei, ela só tem... É? Aqui no momento é você como filha, então... Hã? É, né? Não sei se é isso que eu te falei. Você vai continuar mentindo. Você vai continuar mentindo. Eu não vou desistir da sua mãe. Até você desistir dela, não. Até você desistir dela, não vou parar de mentir. Não vou desistir dela. Olha só. A única boqueta que você fica... E você sabe que minha mãe, ela me vê como a filha preferida, filhinha docinha. E ela acredita em mim. Ela acredita em mim, entendeu? Então, se eu... Eu vou continuar. Você está usando a inocência da sua mãe. Estou usando. Para poder fazer suas merdas. Estou usando. Exatamente. É. Pois é. Que bom que você sabe disso. E que bom que você está reconhecendo. Sua mãe tinha que estar aqui, olha. Mas ela nunca... Ela nunca vai saber, entendeu? Porque ela acredita em mim. Sim. E ela não... Ela vai acreditar mais em mim do que em você. É claro, né? Porque eu sou uma zé ninguém. Você não é zé ninguém. Eu não sou uma porra nenhuma. Não é isso. Entendeu? Não, beleza. É isso aí, então, pô. Vambora. É isso que eu estou falando. Ela nunca vai acreditar em você. Ela vai acreditar em mim. É para deixar ela aqui. Mãe, eu quero ver a Nabrisa. A Nabrisa. Nabrisa. Nabrisa segurou as velas dela, filha. Eu estou fora. Bora, bora, bora. Não vou entrar também. É, está no carro. Não vou entrar. Não vou entrar. Não vou entrar. Se você quiser apontar. Eu não estou errada, cara. Eu não estou errada. Você está errada. É, está no carro. Você está errada. Não vou entrar na porra nenhuma, cara. Pimenta. Entra, Samir. Não vou entrar, Pimenta. Vou que está. Pô, pera aí. Pumei a imersão, gente. Vambora. Deixa tretena. Isso no carro. A Pimenta é forte, cara. Ainda estou comendo pipoca? Vambora. Vambora. Quero ver a Nabrisa. A Nabrisa. Resolver as velas amanhã. É, pai. Para onde? Não, não. Caramba, gente Ó o céu, tá mó limão Ó o céu, tá mó limão de chuva Caramba, mó solzão preto Vai chover, limão de chuva Ô, velho, tá dando mó sono Ô, vocês sabem qual que é o carro Pra ver quando tá mó limão, velho É o céu, tá preto Aperto É o céu, tá preto Aperto